Salve, salve, gurizada, com o nome do Enxapé. Como é que vocês estão, mano? Eu tô de volta tranquilamente de buena, que hoje aí, mano, vamos fazer meio que um quadro meio que de bate-papo, mano, isso mesmo. Eu tô fazendo meus vídeos aí sempre, 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 sempre. E, basicamente, eu nunca paro um vídeo ou outro pra conversar com vocês aí. Então, eu parei e pensei, mano, vou fazer um quadro, tipo, tem o GPI Responde? Tem. Mas eu queria fazer um quadro onde, por exemplo, o que vocês estão achando dos vídeos, coisas assim, falar o que tá acontecendo na minha vida, esses vídeos também, falar. E, na verdade, eu tô planejando já de fazer um vlogzinho aí, com as coisas que aconteceram aí na minha vida, mas ainda eu tô vendo como que eu vou fazer esses vlogs, mano, porque eu comecei a trampar. Então, agora, provavelmente, o canal vai dar uma subida, que eu não vou comprar bagulho novo, se Deus quiser. E, e vamos evoluir aí o canal, tá ligado, né? Mas eu tô pensando também em gravar um vlog, porque, basicamente, mudou a minha vida, então, tipo, botar meu cotidiano de novo, né? Porque eu tinha feito a minha rotina, um vídeo da minha rotina no passado, eu provavelmente tenho que fazer um de novo, né, mano? Quero saber, mano, o que vocês estão achando dos meus bug vlogs? O que vocês estão achando, vocês acham que, como é que tá, sei lá, vocês acham engraçado, o que que, o que vocês vê, mano? Porque, mano, a maioria das pessoas vão lá, mas não deixa o comentário, tá ligado? Às vezes eu fico pensando, mano, será que estão gostando? Claro, não, vocês vão lá, deixem sempre o like, lá me ajudam. Mas, às vezes, eu fico meio que se perguntando, será que, tipo, tá dando boa mesmo? Porque, basicamente, os que deu boa mesmo nesse mês, foi o evento lá que eu fiz a, a Perrex lá. E também, o que eu postei a homenagem pro MC Kevin, né? Mas, então, MC Kevin não foi com o intuito de, tipo, de tá boa, né? Até ganhei uns inscritos aí, mas, tá ligado, né, mano? O que a ver é foda, mano. Mas, gente, ó, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, entendeu? Dos meus vídeos, mano. Ah, e, ó, gente, eu também quero falar mais alguma coisa. Que logo, logo vai voltar as minhas séries, gente. Eu, eu não sei como é que eu vou fazer pra gravar agora, porque eu não tenho tempo. Mas, provavelmente, eu vou ver o domingo pra gravar. Mas, normalmente, domingo eu faço um bike vlog, faço uns videozinhos de vlog, assim. Mas, eu não sei, gente. O que que pode acontecer daqui, a partir de agora, né? Eu tô, claro, tô fazendo um vídeo aí, que eu não posso deixar meu canal de lado pra trabalhar. Porque, senão, daí, pra gravar o sonho e pra trampar, mano. Já não dá, né? Mas, eu vou tentar aí fazer os videozinhos. Então, esse aqui é um videozinho à parte, né? Porque, basicamente, agora eu tô chegando em 8 horas do serviço. Se eu chegar às 5. Mas, aí, se eu chegar às 5, tipo assim, já tem que tomar banho, já vai dar às 6. Eu vou estar lá na minha bisa, lá, dar uma forçada, pá. Mas, mas é corrido, gente. É corrido. Mas, eu não vou deixar que eu postar vídeo por causa disso. Porque, meu, o Renato Garcia, quando trampava, eu postava vídeo todo dia. Então, esquece, esquece. Valeu, mano. Mas, então, bota aí nos comentários, mano. Minha série, provavelmente, vai voltar. Tipo, história do colégio, história do Garrincha, tem os reacts. Os reacts, pode ser que não. Porque, basicamente, depois que chegou os parceiros novos aí, aí eu tô sem a TV, né, pra ver, entendeu? Aí, os reacts, pode ser que volte daqui a um tempo, não sei. Mas, Não, os reacts gostaram, mano. Mas, eu não sei quando que vai voltar. Mas, quando eu voltar, você vai cair no meu canal. Porque o canal, Garrincha, pé, é o canal mais eletro do Brasil, tá ligado? Ah, gente. Eu também queria falar que eu tenho um canal secundário. Eu queria fazer um react do meu canal secundário. Não sei quando que eu vou fazer também, mas vou fazer um dia. O nome do canal secundário é GPR Aleatório. Primeiro, dentro da descrição, que vai estar o link do canal secundário. Lá onde eu posto, posto tudo que é aleatório. Posto TikTok. Posto, meme também. Posto, postei também um bagulho lá da minha irmã, da minha mãe, da minha avó, tá ligado? Mas, lá eu vou postar tudo. Esquece, esquece, tá ligado? Gente, mano, vamos lá no meu canal secundário lá. E deixa o seu like, se inscreve no canal. O canal tá com 17 inscritos hoje, né? Se você estiver vendo lá em 2030, esse vídeo provavelmente vai estar com, sei lá. Gente, mas então foi os vídeos simples aí, gente. Eu não costumo ficar fazendo vídeo assim, ficar falando, falando. Normalmente eu vou pra ação e gravo. Mas, eu queria dar uma conversa com o CD, porque, basicamente, eu nunca converso muito com o meu público. E agora, o GPR Responde tá parado, porque, eu dou os meus vídeos pro PG do vlog, do canal PG do vlog. Se não me ligam na descrição, vão lá, passe lá. Que ele edita os vídeos. Pra mim. Tipo, GPR Responde. Ele editei pra mim. Daí, ele tá trocando de PC aí. Daí, eu tô esperando um pouquinho pra sair esse vídeo aí. E também, e também eu quero fazer outros vídeos assim, sobre os meus personagens também, que eu parei. Que daí, provavelmente, eu quero já encerrar, né? Porque, basicamente, não vai dar certo, né? Eu quis ser um... Ou talvez vai dar, não sei, gente. Eu tô meio que pensando o que eu posso fazer sobre os meus personagens. O Garete é grande, o Garete é esse garante. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês por ter vindo nesse vídeo aqui. Deixa nos comentários o que você tá achando dos vídeos aí. E, tudo que eu falei desse vídeo aí, que eu já nem me lembro mais. A memória tá um cabite de memória. Passa no canal secundário e passa no canal do PG do Vlog, mano, cara. Esse canal aí, com certeza, é o canal onde você vai dar risada, mano, pros vídeos do cara. É fera. Esquece, esquece. Obrigado, gente. Mas, então, foi isso. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. Se inscreve aí no canal. Não. Deixa o like, deixa o like. Se inscreve no canal pro final. E compartilha. Pode virar se você vai compartilhar, gente. E o que, o que, o que? E se inscreve no canal pra virar o que? Um garixão da vida, meu irmão. Isso mesmo. Não é enxer a pé aí da vida. E esquece. Agora vai ser assim, gente. Toda vez que eu falar do garixão da vida, esquece, esquece, só com a coricó. Esquece, 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 esquece. Mas, então, foi isso. Valeu. Deixe seu comentário e E aí 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 E aí